Os Meus Olhos A Salvação Luz para o Mundo Esperança da Terra E eu não sou mais meu E eu não sou mais meu Cristo, Tu és a minha poção O trigo esmagado O vinho novo rimpiado E eu não sou mais meu E eu não sou mais meu És a fome que me faz cantar És a sede que me faz perder És o nome que escuto ao deitar E o olhar que vejo ao amanhecer E essa é a minha promessa E eu gastarei minha vida Pra Te coroar Esse é o meu anseio O meu amor por Ti E eu gastarei minha vida Pra Te coroar Pra Te coroar Esse é o meu anseio O meu amor por ti Não será um segredo És a fome És a fome que me faz cantar És a sede que me faz beber És o nome que escuto ao deitar E o olhar que vejo ao amanhecer E essa é a minha promessa E eu gastarei minha vida Pra te coroar Esse é o meu museu O meu amor por ti não será Não será um segredo Coroar teu nome Pra coroar teu nome Essa é E essa é a minha promessa Eu gastarei minha vida Pra te coroar Esse é o meu museu Meu amor por ti Não será um segredo E o meu amor por ti não será um segredo E o meu amor por ti não será um segredo E o meu amor por ti não será um segredo Aplauda forte a senhora E o meu amor por ti não será um segredo Aplausos Aplausos Aplausos